MISERICÓRDIA Aleluia! Aleluia! Uh! Quem o Filho libertou, verdadeiramente é livre! Não há mais condenação, não há mais vergonha, não há mais culpa, só a misericórdia que se renova a cada dia. Será preciso melhorar mais para você? E Quantos sabem que em qualquer coisa que você persistir por tempo suficiente, conseguirá a vitória? Amém? Mas é importante que você saiba que você pode comandar os seus pensamentos. Agora o inimigo vai oferecer pensamentos. Ele porá pensamentos onde você se perguntará se você foi salvo mesmo. Como eu poderia fazer isso? e ainda ser salvo? Mas só porque o inimigo coloca um pensamento em sua cabeça, não significa que você tem que ficar com ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, derrubando as imaginações e teorias e todos os tipos de pensamentos errados, escolhendo levar os seus pensamentos cativos em obediência a Deus. E uma das formas que encontrei de interromper o pensamento errado é declarar algo que a Bíblia está dizendo. Então, se o inimigo está me dizendo que eu não sou boa, então eu posso abrir a boca e dizer que Deus me ama. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E no minuto em que eu falo, isso interrompe o pensamento errado. E então você volta aos trilhos. Então, estamos falando sobre pensamentos e em particular, fazendo referência aos israelitas que gastaram 40 anos para fazer o que seria uma jornada de 11 dias. 40 anos fazendo uma viagem de 11 dias. Por quê? Porque é que alguém faria isso. Meus anos atrás, quando Deus me deu pela primeira vez ensinamentos como este, eu fui capaz de identificar 10 tipos diferentes de mentalidades erradas que eles tinham. Eram 10 maneiras erradas de pensar que os mantiveram no deserto, ainda que eles pudessem desfrutar da Terra Prometida. E muito disso tem a ver com a minha própria vida, tem a ver com a vida de muitas pessoas às quais eu ensino. Então, vamos falar imediatamente de um com o qual eu acho que todos nós nos identificamos, que é a mentalidade errada de resmungar, encontrar falhas e reclamar. precisamos disso, todos nós. Então, a mentalidade certa seria ser grato, ser agradecido. E ouvimos esse termo, conte suas bênçãos, mas às vezes é realmente bom realmente fazer isso, sabe? Pegue um pedaço de papel, especialmente se você está tendo um dia meio rabugento, resmungão, sentindo pena de si mesmo, pegue um pedaço de papel e então anote de propósito tudo aquilo que você puder pensar em sua vida para ser grato. É um grande problema quando nos concentramos demais no que não temos e não o suficiente no que nós temos. Você pode realmente se concentrar tanto no que você não tem que perde totalmente de vista tudo aquilo que você tem. Qualquer um de nós pode fazer isso. É por isso que é importante realmente pensar de propósito na bondade de Deus. E até mesmo, sabe, eu mantenho um livro de lembranças. Eu o chamo assim porque Deus tem um livro de lembranças e eu mantenho um livro de lembranças das coisas especiais, boas, coisinhas que Deus fez por mim. Aqui está apenas um exemplo. Isso acontece com todos vocês, sabe? Mas às vezes atribuímos isso à coincidência quando não é nada disso. Eu estava tentando conseguir ingressos de teatro para um certo show que iria acontecer na minha cidade. E então, minha secretária estava me ajudando a garantir esses ingressos, sabe? E ela estava pronta para ligar no minuto em que eles seriam colocados à venda por volta das dez horas da manhã. E ela ligou imediatamente, pontualmente, às dez horas. E o único lote restante era o da fileira dos fundos, na parte alta do teatro. Porque muitos ingressos já haviam sido vendidos para quem já havia comprado para toda a temporada. E então, ela conversou com a moça e perguntou se havia uma maneira de entrar em uma lista de espera, sabe? E a minha secretária tem um verdadeiro dom de ser tão gentil que as pessoas acabam concedendo favor a ela. Então, quando ela desligou o telefone, na mesma hora a moça ligou de volta. E ela disse, sabe, eu falei com o meu chefe e nós vamos lhe dar dois assentos no camarote principal. Bem? Ela agradeceu e tudo mais. E isso foi maravilhoso. Então, ela disse, bem, eu também estou tentando conseguir ingressos para outro show que ainda não está à vinda. Então, eu vou ligar para você às dez horas, hein? No minuto em que eles estiverem, a venda está ok. E ela desligou. Logo, a moça ligou de volta dizendo, o meu chefe diz que eu posso vender os ingressos agora, ainda que não estejam à vinda. Então, isso foi para o meu livro de lembranças. Veja, quando você grava aquelas coisas que Deus faz por você, quando você estiver tendo um dia de folga, eu faço isso às vezes de manhã até no meu tempo matinal com Deus, sabe? Eu me sento e bebo meu café e penso e me lembro de todas as coisinhas incríveis que Deus fez por mim, que eu não quero deixar de anotar. Eu não quero perdê-las, sabe? Porque eu acho que todas aquelas coisinhas que Deus faz por nós, que Ele faz apenas por nós, é como uma piscadela de Deus dizendo, eu sei que você está aí. Estou te observando, estou cuidando de você. Quantos aqui gostam de fazer coisinhas especiais para os seus filhos? Eu estava orando um pouco esta tarde, uma das minhas filhas me ajuda muito. Ela faz vários tipos de coisas para mim, sabe? Então, eu estava pensando, sabe? Mostre-me, mostre-me o que eu posso fazer por ela. Veja, nós amamos fazer nossos filhos felizes e Deus também ama nos fazer felizes. Nós temos que reparar nas coisas e sermos gratos por elas, em vez de murmurar e resmungar toda vez que elas não saem como nós queremos, sabe? Na verdade, acho que se conseguíssemos passar um dia sem reclamar de nada, isto seria um milagre muito grande. Amém? Então, vou fazer algumas declarações. Até que nossa atitude possa glorificar a Deus durante o sofrimento, nós não seremos livres dele. Posso dizer mais uma vez? Até que a nossa atitude glorifique a Deus enquanto estamos sofrendo, nós não seremos livres daquilo. Agora, não é o nosso sofrimento que glorifica a Deus, mas é a atitude correta no sofrimento que glorifica a Deus. Eu vou passar por algumas escrituras com você, e primeiro, Pedro, que são daqueles tipos de escrituras que te deixam bravo. E você só quer balançar a cabeça e simplesmente dizer, eu não entendo isso. Mas acho que vocês seriam as pessoas certas para experimentar isso. Então, quantos de vocês estão dispostos a cavar um pouco mais fundo? E quantos estão dispostos a ir além do estágio do bem-estar do cristianismo? Sabe? É como se tudo tivesse que parecer bem para eu permanecer no programa. Ok. 1 Pedro 2, 19 ao 21. Porque isso é uma coisa graciosa, e gracioso significa bom quando, estando atento a Deus, alguém persevera. Sabe o que significa perseverar? Significa não fugir. Passar pelo longo período de tempo quando alguém persevera nas tristezas enquanto sofre injustamente. Sei que isso pode não se encaixar em suas teologias, mas está na Bíblia, sabe? E nós temos que parar de ignorar coisas que nós não gostamos, tentando fingir que elas não estão lá. Então, diz, é uma coisa boa ter Deus em mente quando se persevera, passa por algo, e então você não foge das tristezas quando está sofrendo injustamente. Então, em outras palavras, você é o tipo de pessoa que realmente merece algo de bom, mas em vez disso, você está recebendo algo que não é bom? E você deve manter uma boa atitude enquanto isso? Eu não pensei mesmo que haveria muitas pessoas batendo palmas por isso. Quantos de vocês já se sentiram tratados injustamente? Sabe, geralmente é o tempo todo, sabe? É difícil não reclamar durante esses momentos. É como se, bem, eu não entendo, sabe? Eu vou à igreja, eu oro, eu oferto, eu faço isso e aquilo, eu, 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 eu. Bem, talvez às vezes é exatamente isso que Deus está tentando alcançar. Pare de pensar em todas as suas boas obras. Jesus não fez nada de errado e ele sofreu. Amém? Ok. Talvez um dia você entenda, sei lá. Ok. Eu falei no almoço e eu disse, é a coisa boa sobre esta mensagem, que eu posso pregar e sair imediatamente da cidade. E... Mas quando eu voltar você já vai ter me perdoado e poderíamos continuar. Eu espero que você não esteja bravo comigo na segunda, quero que me assista na TV. Sabe? Ok, indo em frente. Agora lembre-se que não, inventei isto, está na Bíblia. Portanto, que crédito há, se quando você peca e é espancado por isso, você persevera. Mas se quando você faz o bem, sofre por isso e persevera, agora isto é uma coisa graciosa ou uma coisa boa aos olhos de Deus. Então, eu estou começando a pensar bem, Deus, sabe? Que tipo de personalidade você tem? Você gosta quando nós sofremos? Não. O que Ele gosta é quando mantemos uma boa atitude. Quando estamos sofrendo, especialmente se estamos sofrendo injustamente. Quantos acham que Jesus manteve uma atitude boa quando Ele estava sofrendo injustamente? Agora, esta é a parte que eu realmente levei alguns anos para engolir isto, sabe? Pois para isto, vocês foram chamados. Agora, acho que tenho a audiência certa aqui hoje, sabe? Eu sou totalmente a favor de sobremesa, mas não podemos viver só de sobremesa. Eu posso lhe dar todo o açúcar que quiser, posso lhe dizer o quão maravilhoso você é, o quão especial você é e o quanto Deus te ama e quantas vezes Ele perdoa você e quantos novos começos você pode ter na vida e que você nunca perderá a graça de Deus, sabe? E tudo isto é absolutamente verdadeiro. Mas é isso que você tem que receber 100% do tempo para acreditar em Deus e permanecer nele? Então, você precisa de vegetais. Precisa de um pedaço de carne para mastigar. E, sabe, Paulo disse aos coríntios, e eles eram aqueles que tinham os dons do Espírito, sabe? E eles parecem ser espirituais, e ele disse, eu não posso, eu continuo tendo que lhes dar o leite da palavra, não posso lhes dar a carne da palavra, porque vocês não estão prontos. E ele, ele não, ele não queria simplesmente só entregar mensagens de sobremesa para eles, ele queria lhes oferecer algo realmente forte. E, sabe, somente pessoas maduras conseguem manter uma boa atitude quando estão passando pelo que lhes parece um inferno e não faz absolutamente nenhum sentido, e elas não entendem isso, e elas não encontram uma razão para aquilo, e tudo dura muito mais do que acham o que deveria. Quando você consegue fazer isso e ainda dizer, Deus, eu confio em Ti, eu Te amo tanto neste vale quanto eu Te amo no topo da montanha, e digo a verdade, nós precisamos de ter mais desse tipo de pregação nos dias em que estamos vivendo, ou estaremos em sérios, seríssimos problemas. Ei, sabe, há momentos maravilhosos, e uma das coisas com as quais você pode contar é que certamente Deus nunca permitirá que venha sobre você mais do que você possa suportar. Mas com cada tentação, até mesmo na tentação de parar e desistir, Ele sempre fornecerá uma saída, um local de pouso seguro para você, pois para isso vocês foram chamados, porque Jesus Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes um exemplo para que vocês possam seguir os seus passos. Agora, vamos falar a respeito de qual tipo de sofrimento estou falando. Eu não estou falando de desastres, eu não estou falando de coisas horríveis que acontecem com as pessoas, mas vamos falar sobre perdoar e abençoar alguém que realmente, realmente feriu você. Agora, a sua carne, ela vai sofrer? Tudo bem, vou mais baixo um pouquinho, não importa se vamos indo devagarinho. Quando eu estava trabalhando na igreja, eu trabalhei lá por cinco anos e eu tinha um ministério semanal de mulheres e havia uma mulher na igreja que sentia como se Deus tivesse dito a ela que ela deveria liderar a reunião que eu estava fazendo em vez de mim. Então, o resumo disso foi que ela queria o meu lugar, sabe? Ela inventou mentiras sobre mim e o mais triste é que ela realmente achava que estava ouvindo de Deus, sabe? Ela era uma intercessora e, sabe, você tem que ter cuidado quando acha que está ouvindo algo de Deus que não se alinha com as Escrituras, entende? Então, para resumir a história, eu acabei eventualmente pela direção de Deus, deixando aquela posição e saindo para começar a fazer o que eu faço agora. Mas, alguns anos depois que isso aconteceu, Deus pôs no meu coração para dar àquela pessoa em particular o meu casaco favorito. Deus, vou dar o casaco, mas, por favor, deixe-me dar para alguém que eu gosto. Você sabe do que estou falando? Se você vai dar a sua coisa favorita, você pelo menos quer dar para alguém que você gosta, não é? Mas, não, eu tinha que dar para aquela pessoa que tinha me tratado injustamente. E, deixe-me te dizer, toda vez que eu via ela usando aquele casaco, eu sofria. Agora, conversamos esta manhã sobre obedecer a Deus, da importância de obedecer-lo. E, eu poderia ter desobedecido a Deus e aliviado esse sofrimento, mas o que eu estou tentando dizer é que me parecia uma coisa injusta, porque eu deveria dar um presente para ela. Ela é que deveria vir e me pedir desculpas. Parecia uma coisa injusta, mas, quando fazemos coisas assim em obediência a Deus, é quando ficamos mais parecidos com Deus do que em qualquer outro momento. Oh, Jesus, eu quero tanto ser como você. Ok, vamos ver. Veremos se você quer mesmo. E a maioria de vocês já me ouviu contar essa história sobre como, depois que minha mãe e meu pai abusaram de mim por anos e nunca assumiram a responsabilidade e me feriram tanto, se não fosse pela graça de Deus, isso teria me destruído. Então, quando eles me envelheceram e precisaram de ajuda, Deus me disse para trazê-los para minha cidade, comprar uma casa e cuidar deles até que eles morressem. E eles viveram há um tempão, sabe? Me desculpem, mas aquilo que eu achava que talvez duraria um pouco, se transformou em 13 anos. E, sabe, eu não vou contar essa história de novo, mas aquilo foi difícil. Mas sabe o que tornou isso agradável saber que eu estava fazendo a vontade de Deus? Vamos lá. Eu estou falando, eu sinto no meu espírito que isso realmente vai mudar a vida de algumas pessoas aqui. E eu sinto que alguns de vocês têm evitado tantas coisas que são difíceis porque não é justo, porque não é certo. Sabe, isso pode significar uma reviravolta. Sabe, essa coisa de Deus me dar graça de obedecê-lo com meus pais, posso te dizer que isso provavelmente foi a coisa mais poderosa que eu já fiz que realmente ajudou este ministério mais do que qualquer coisa. Deixe-me dizer, quando você começa a fazer coisas assim, isso aumenta a unção em sua vida. É disso que precisamos mais do que tudo, do poder de Deus e sua presença em nossa vida, porque é isso que abre portas e faz as coisas funcionarem para você. Ou digamos que você seja rejeitado por todos os seus amigos devido à sua fé. Sim, isso dói, não é? Se você for demitido de emprego por causa da sua moralidade, você escolhe fazer a coisa certa e eles encontram uma razão para se livrar de você porque você não aderiu ao pecado deles, nem mentiu por eles, não os ajudou a roubar, ou qualquer que seja o caso. Enquanto amar alguém que é difícil de amar. Vamos lá. Mas quer saber, Deus te disse para perseverar e não fugir disso. Não podemos simplesmente sair porque sentimos vontade de sair, sabe? Às vezes, quando Deus te manda sair, você não pode ficar só porque sente vontade de ficar. Deus pode dizer que você tem amigos que estão envenenando sua vida e tem que se separar deles, sabe? Bem, se você for desobediante a Deus, inventamos essas desculpas tolas e eu não quero ferir seus sentimentos. Você vai deixá-los te envenenar e roubar a sua fé? E não importa o que achamos, o que quer que Deus nos diga para fazer, é isso que devemos fazer, sabe? Nem tudo vai ser fácil. E se você for traído por um cônjuge ou por um amigo? Oh, Jesus! Se você ficar doente e Deus levar muito mais tempo para te curar do que... Sabe, às vezes eu não entendo isso. Deus, se você pôde me curar agora, por que não me curou há seis meses atrás? Eu não sei, não tem todas as respostas. Sabe, nunca teremos todas as respostas. Não é nosso trabalho ter todas elas. Nosso trabalho é confiar em Deus quando não entendemos. Não é nosso trabalho ter presente. Eu não sei, sim. Obrigado.